O Ministério da Saúde do governo do Hamas na faixa de Gaza informou neste sábado que 16 pessoas foram mortas em um bombardeio israelense contra uma escola que abrigava deslocados em Nusayrat, no centro do território palestino. O ministério denunciou o que chamou de massacre abominável e afirmou que outras 50 pessoas ficaram feridas. Questionado pela agência France Presse, o exército israelense não se pronunciou sobre o ocorrido até este momento. Pouco antes, os socorristas haviam relatado 10 mortos, incluindo três jornalistas locais, em um ataque aéreo contra uma casa no campo de refugiados de Nusayrat. Não há absolutamente nenhum lugar seguro na faixa de Gaza, declarou Mahmoud Bazal, porta-voz da defesa civil do território palestino. Bazal indicou que o número de vítimas na escola Al-Jauni poderia aumentar. Segundo o gabinete de imprensa do governo do Hamas, cerca de 7 mil pessoas estavam nas instalações da escola bombardeada. Bombardeios israelenses seguem assolando Gaza às vésperas das novas negociações indiretas no Catar, visando um cessar-fogo. Foram retomados os contatos diplomáticos em busca de um cessar-fogo e da libertação de reféns sequestrados há nove meses pelo movimento islamista palestino. Israel afirmou na sexta-feira que diferenças persistem nas negociações indiretas mediadas por Catar, Estados Unidos e Egito com o Hamas, mas que enviará uma delegação à Doha para continuar os diálogos. O chefe do Mossad, os serviços de inteligência de Israel, Davi Berneia, teve reuniões na capital Catar e na sexta-feira, depois de o Hamas apresentar novas ideias para alcançar um cessar-fogo. Em nove meses de guerra, os combates em Gaza só foram interrompidos durante uma pausa de uma semana no fim de novembro.